Mais assistida da televisão piauiense É a Lília Sampaio Lília Sampaio, ela tem 19 anos, mora no bairro de Santa Bárbara A Lília é uma moça extrovertida, gosta de fazer amizade, tá? E ela se inscreveu pra participar do concurso Garota do Ronda Porque ela quer representar a beleza da mulher teresinense Eita, cadê a moça? Cadê as câmeras aí, pô? Pega essa câmera aí, peraí, 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 bota essa câmera no ombro aí, meu irmão Bota a câmera no ombro, quer ficar parada aí, esse megafista? Pô, a gente paga os megafistas desses, 100 mil reais por mês O cara não fazer nada, pô Seis pau, bota a câmera no ombro aí, urubu Tem que mostrar, ó, ó, presta atenção A moça vai caminhando aqui, ó, pá, 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 pá Aí é o que ela vai fazer pra cá, tá entendendo? É, pô, vai lá, garfinha, começa tudo de novo Porque os caras cagaram sua entrada aqui Manguinho competente Vou chamar aqui a Lília Sampaio Ela tem 19 anos Ela mora lá no bairro Santa Bárbara Tá aí, ó, a princesa mostrando a beleza Agora ela vai lá e só acompanha ela com a câmera Câmera 2, isso, pronto Tem que ensinar os caras aqui, né, velho? Professor de cameraman, ô profissão Tá aí, ó, isso, agora ela vai lá E um beijinho aí pra câmera, tá vendo aí? Muito obrigado, Lília Parabéns, daqui a pouco tem outra entrada, hein? Já já tem outra entrada Eu vou mostrar a beleza pra vocês hoje aqui As cartas Mil reais para o primeiro lugar Mil reais 500 pau por segundo E eu ainda tô conseguindo mais prêmio aí Pras nossas candidatas Ainda tem prêmio pra terceiro lugar também Olha a hora certa do Vital Lília, vem cá, Lília Olha a hora certa do Vital 500, liga agora e peça o seu 3, 2, 2, 1, 5, 5, 21 Vai lá, Lília, mais uma vezinha Dá de seu ladinha aí Dá de seu ladinha aí Isso, garoto Pode chamar outra candidata? Pode chamar outra? Hein? Vai pro intervalo? Vou pro intervalo Que a professora tá mandando E pro intervalo Daqui a pouco eu te volto Concurso Garota Ronda O bicho vai pegar É só pra cá Ronda do povo Quero mandar um abraço aí